E aí galera, beleza? Estamos continuando aqui a nossa campanha COUP Jumfunzang E estamos aqui na batalha de cerco que crashou Que a gente tava perdendo Já que a gente lutou e que a gente perdeu Mas os bençãos dos deus manã que fez a batalha crashar Eu vou esperar eles perderem o suprimento mesmo Não vou me matar de novo não, muito obrigado Não tenho nada pra fazer mesmo Eu tenho dois espaços de camponês pra gastar aqui Então vou recrutar mais uma galerinha no Gilon de Akita Pega esses aqui Não dá pra você mudar o deus que você cultua? Não, porque o Bordelot, o símbolo da facção já é pro deus manã, esse tridente aí Mas na Bretonha no geral venera a senhora, né? Sempre Senhora do Lago O Carcaçone perdeu a capital? Hã? O Carcaçone perdeu a capital? Não, tá de boa aí Os elfos não estão saindo da floresta não Deixa eles lá quietinhos Eu tô passando o carro do ovo na rua aqui, caso você é exposto, tá? É o que? 4 por 12? Deixa eu ver... 40 ovos, 10 reais A maior coisa daqui A maior coisa daqui É estranho Se não existir carro do ovo no Brasil, pode a gente ter certeza que a crise já chegou nos ápices Eu acho que vai rebelar aqui Eu tenho que fazer esse bloco Você tá em guerra com eles já, né? Quem? Os vampiros aqui que eu tô fazendo um círculo Mas tem 9 unidades, o Bordelot já tem a guarnição Ah, o senhor dá aquele bônus, né? 3, 6, 7, 10, 12 Manda o Boris pra Talabyayn lá Eu vou trazer o Mago aqui então Ver se ele dá um ataquezinho legal ali no mundo Cadê meu general? Perdi meu general Então o Baltazar, ele tá indo pro Mut Aqui, ó Ah, o pior é que o Safari não tá em guerra com o Visserland Ah, é Você pode mandar o Boris pra lá, ó Aqui, ó Você já é o que? O Samut? É, não Quantos turnos até ele chegar, será? Um turno pra chegar, um pra cercar Um turno pra chegar, dois turnos, tá bom? Vai lá Pronto, o Caldol foi embora Tá menos 3 ali, depois eu conserto essa ordem pública Ok, isso aqui é pelo menos segurar a ordem pública, o Capper Bard De qualquer jeito o Vampiro vai precisar de dois turnos pra me cercar Eu acho mais provável ele voltar aí pra tentar defender o Mut Agora que você tá avançando Mas vamos ver Vamo lá, Starnak Vamo lá, Starnak Vamo no comércio, vai Vamo lá, Starnak Vamo ser um safado Vamo aceitar Tá Eu lembro o Visseland agora que era o mais Ele é coitado, se não me engano Deixa eu achar aqui Avernal Aqui, ó Ele é confiável, aqui ele mudou No Vanilla ele é coitado Ele aceita mais fácil Que federação Ah, aqui teoricamente tá em Vanilla, não tô com nenhum Verhome Não sei, ele mudou aqui O Norland virou coitado e o Visseland é confiável agora Normalmente Stirland também é coitado, por isso que ele aceita rápido É, ele ainda tá Existe o Zataybuto aí, eu nem decoro, né? É? Eu nem consigo decorar o Zataybuto aí Coitado e avesso É porque eu tô jogando com os campos do Vampiro Offline Aí eu sei quem atacar primeiro Aí eu tenho que olhar isso pra ver quem atacar primeiro Se eu ataco um que não confia no Império, a chance dele virar confederação é muito baixa Aí eu faço essa conta Ah, ele não confia no Império Eu vou atacar ele Ele vai tá quase destruído quando vai querer se juntar com o Império se quiser, né? Aí se você pega e ataca um coitado Se você toma duas cidades, a terceira já vira do Império Já coloca o rabinho no meio das pernas e já vai pro Império lá É, eu normalmente só saio atacando mesmo Então, mas eu passo raiva quando acontece isso Você tá ali de boa Tá na frente do cara Você vai tomar a última cidade Fez confederação Aí ele recuou, Vlad O outro também, eles tão indo pra cidade de... Averland Piteldorf aparentemente Eles desceram É a facção de Averland Averheim É, eles tão do lado de Averheim Eles desceram mais ainda Não tem motivo pra eles atacar os anões Dinheiro Hã? Dinheiro é o sempre motivo Mas aí você cria um... É, mas é a inteligência artificial, né? É É por isso que eu não jogo nos mais difíceis Você joga no muito difícil no lendário O cara não ganha inteligência Ele ganha Só ganha bonificação Ah, mas a coletora que a gente tá usando Ele não ganha nada não Relaxa É, mas que ganhasse também Acho meio ridículo Você tá lá do nada Com a mesma tropa Com a mesma bonificação Às vezes a mesma armadura, né? Dependendo do jogo E o cara é melhor que você Não quebra jeito nenhum Nas dificuldades mais altas Ele ganha bônus de liderança Ataque E defesa corpo a corpo Nossa Então você vai enfrentar uma ratalhada Com uma ratalhada sua Ela ratalhada vai ser nível praga tempestuosa Ela não corre Ela luta até o final Que bom, né? É, super balanceada Fique quieto aí, elfo da floresta Ela nem se mexe Já tá todo mundo declarando guerra pra você, né? É, já tá todo mundo Já tá todo mundo Todo mundo quer meu corpo Ah, migração Não quero perder ordem pública Obrigado Não, pra mim não tá Subiu de nível É que eu não tô recortando, né? Pra mim nem faz diferença a migração É que eu tô com um monte de energia Hoje província aqui Correu uma Corrupção, né? Se eu deixar Marinha pública negativa É ferrar mais ainda Só que eu fiz duas confederação seguida, né? Não tem uma hora em tudo pra boa Vou deixar construir mais toy aqui Vou aproveitar Esses malditos, como é que é o nome da unidade? Espectro maldito Não, espectro dos tumulares Vai demorar seis turnos Tem que dar um tempo Seis Mas eu tô trazendo segundo exercito aqui Talvez eu não precise esperar tanto Então meu exercito tá perto Quer que eu traga? Isso É, acho que você vai demorar uns cinco turnos pra chegar aqui também Não, não o do... Não, o do Boris tá falando, né? É Então, vê, isso vai demorar uns 5 turnos, eu acho Nossa, tem que dar a volta pro Hermengard Não, mas por aí o Hearth eu acho que é mais rápido aqui, não é? 4 Porque se fosse 5 turnos nem precisa, porque aí já vai dar os sobrevests 1 turno... 4 turnos 4 Deixa eu ver se colocar em marcha forçada Marcha forçada, 3 turnos É, se quiser vir, chega aí Vamos lá Seja preparado pra enfrentar essas bagaças de espectros tumulares Deixa eu ver E se não, ele deve ter retornado pra defender morte aqui Acho que eles abandonaram mesmo Tá tudo livre pra você Informática E... tá aí agora Acho que eu vou ocupar e dá pra estirar? Pode ser Pode ser, ou você tenta confederar com eles Tá, dá Deixa eu ocupar primeiro Eu queria apelhar, mas... Eu não sei agora se eu consigo, eu devia ter visto antes, né? Se eu consigo informar aqui Não, não consigo ainda Eu tenho 10 vezes mais força que a maioria desses negócios e o cara não quer confederar Se você chegar em relações 80, né? Diplomacia Que é a bem verdinha, né? É... eu tenho certeza que eles aceitam Por causa do mod que a gente tá usando 82 e 80 já Será que eu devolvo isso aqui? Eu não sei se eu devolvo ou não Se o quê? Se eu devolvo essa cidade ou não Se você quiser devolver É só dar um passinho pra fora e vai lá na diplomacia Por que é um passinho pra fora? Porque você não pode estar com certeza dentro da cidade pra devolver Porque você não pode estar com certeza dentro da cidade pra devolver Muito bem, eu vou fazer isso É isso Aí você vai na diplomacia Diplomacia Sei que tu vai na cidade de novo, hein? Eu sei, eu... Acho que eu vou ficar com a cidade, vai Exista Total, é É porque daí eu vou atacar a Shubars Essa cidade aqui dos Valkars Ela é... Saúde Tipo isso Aí ó Aí eu pego e... Será que tem um... Será que tem um... Será que tem um youtuber alemão que faz Total War Hammer pra aprender a ler essa cidade? É Acho que... Tem que dar uma olhada pra ver se tem Pesquisar depois... German Total War E Hart Carroburgo Qual é isso aqui? Sobra Milon? Prezando dinheiro aí? Não, de boa Vamos lá Tem nada pra construir mesmo Vejo a hora de confederar essa Bretonha roubando minhas cidades O importante é que eu comprei uma Heineken hoje... Eu não bebo então... Encher a cara com uma Long Neck Encher a cara com uma Long Neck Porque eu só tinha dinheiro pra uma Tá feio o negócio? É a crise Não aguento mais mandar currículo Não aguento mais mandar currículo Tá se aproximando Tá se aproximando Na verdade é o Salvatore Guns Quem? É um dos Condes Vampires ali Ele tá em marcha do lado Ele tá em marcha do lado de Lumut Mas o Manfred é dos Condes né? Aham... Mas não é ele não É outro senhor qualquer Não Se fosse o Manfred Ele ia estar perdido Você já tá em guerra com os Condes? Não, só com o Stirland Só com o Svon Kársten Eu entrei na guerra com o pau de Stirland Eu tenho quase certeza que a capital deles vai me dar um bom dinheirinho Uns 4, 5 mil Com certeza Engraçado, você já viu a construção de ordem pública dos humanos? O Boteco? É o Boteco? Tá errado? Não, vamos falar Qual que é o nome do Alemão? O que é o Alemão? O Total War Alemão? Eu não sei Eu tenho que pesquisar depois Ah tá Achei que vocês sabiam Quero saber se tem algum pra olhar Tá Agora você vai ficar lá do lado do Albrecht É que o meu vizinho aqui tá gritando normal Malgo Melhor é que os Paranauê Me ganhamos mais renda Eu tenho que mudar a instância do meu senhor pra ele parar de tomar atrição ali Por enquanto é o jogo da paciência Agora eu não esperava chegar para fazer uma batalha bonita Vai ter torre para caramba para usar Os deuses estão furiosos Eu sou ateu Não neste jogo Aqui é impossível você ser O pior é que eu nunca tinha guardado Você acredita? No turno passado eu guardei milão Se quiser milão é empréstimo Continuo Consigo passar ali? Ah tá agora foi Vila construída Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui Eu vou colocar guarnição Opa Tem alguma coisa que me rompe Tem que pensar que quando eu jogava o primeiro jogo do Warhammer As construções não tinha muro Construções de que? Quando você conseguiu essa construção de guarnição Ela não dava muro para a cidade Ah no primeiro Warhammer né É a coisa mais ridícula que tinha Olha que maravilha Consegui uma guarnição para eu lutar em campo aberto contra quatro exércitos Vamos ver a guarnição Tá pequena Parece que é só os túmulos dos soldados padrão A gente precisa se manter com a corrupção Não vou manter Só vou dar Ah Dá automática de novo Só vou pilhar Ou devastar Posso subjugar eles Acho que não é uma boa ideia É Se você diz eu acredito Vamos pilhar 5k de pilhagem Subjogo uma facção de humanos tipo a Overheim Tem uma cidade só Engraçado A ordem public inwatch já recuperou Ok vamos lá gastar o dinheiro Transforma a Overland em vassalo Porque só tem uma cidade né É igual o pessoal ontem da live É Vassalo 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 Armeiro Não tem armeiro aqui? Eu tenho ferraria Tá eu faço infantaria Eu vou precisar de arsenal Arsenal eu tenho Espingardeiro Daí eu vou precisar de arsenal Não tem arsenal aqui? Ah não essa é ferraria Nossa o arsenal custa 6k Véi Já faz isso daqui Sobrou dinheiro pra fazer upgrade desse Beleza Ordem pública Mais 5 Mais 6 E Mais 3 Beleza Balthazar ganhou um ponto Eu vou colocar outro cavalo de guerra se eu vou pegar o mercurio É um cavalo de guerra que eu quero É um cavalo de guerra com armadura É com barda Nem sei o que é barda Armadura Eu ganho 30 de armadura Seria bom mas o mercurio vai me dar o mesmo negócio Mercurio Manipulação do metal vai lá Acho que é só isso Ah tá parte diplomática Opa Estirlândia quer confederação Ah se eu pegar agora a confederação não vou poder te ajudar Vai dar rebelião em duas províncias É Ele já tá aqui do lado né Então melhor não Acho que eu consigo no próximo turno Às vezes dá no próximo turno Às vezes não Eu tô bem aqui do lado já né Uhum Aí eu ia ter que tornar o exército só pra defender Tá Altdorf não ia haver lá Carroburgo não Então Ah eu acho que vai dar Eles tem um exército né Peraí Ele não tem exército? Quem? Estirlândia? Eu lembro que eles tinham um exército Eles tinham Ah deve ter apanhado pro 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 Viceland Por isso que ele tá pedindo confederação É isso mesmo Ok Vamos lá Acabou tudo A pena que É a minha vez primeiro Se não você já chegava e eu atacava depois Mas como eu sou eu primeiro você vai ter que vir aqui e a gente vai atacar só no outro Eu acho que depois que eu pegar essa cidade aqui desses vampiros eu vou levar meu exército do Albrecht aí porque eu não vou ter nada pra fazer aqui É Mr. Smart Dunkey Deixa eu ver se é em inglês do cara É em inglês Vamos ver Vamos ver o cara se tem que ir voltando aí pra Chivar's Luen, aliança de defesa, com certeza Ah Luen, você tá mais bonito com esse mod hein Não tá um velho acabado Acabado Ué, não mudou ainda o turno? Não As vezes não é engasgado, em Peres Mortais é assim Achei um alemão aqui, vamos ver Se eu mesmo estou procurando já Mas fiquei curioso Então, qual que é aquela cidade do Gringor? Tem Penhasco Negro A capital Black Craig, em inglês E, o Foxcane é a canada que fala Não é não se morre Não é não se morre Mas... Não é não Não é não Não se morre Não se morre Não se morre Mas sei o que está na rede Tá entendendo, né? Totalmente Acho que o Norris vai me declarar guerra E parou a guerra Ih, rapaz Pode ajudar não Ué? Não quero ajudar nessa guerra Já tô cheio de guerra Não, eu chamei você e mais uns 5 ali Que dava ajuda Quero ver eles descer aqui Tipo isso Tipo isso Então a própria capital aqui Do gringor, ele tem outro nome Sim Muito bem Muito bem Eu vou Se a mulher vai Para a vitória Senhor Eita 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 Então eu acho que pra eles não faz muita diferença aquela cidade É Chega aí Do lado do meu exército E a próxima turnê é nois Será que eu não consigo atacar? Não, porque eu tô fazendo cerca Ah... Migração? Não, suma Sobe daqui, meu Só não chega em marcha, senão você vai chegar cansado Já Eu não consigo acertar Não dá pra declarar guerra, você Não Eu declaro guerra em mim só se jogar campanha Um versus o outro Head to head eu acho que também Quem sabe a gente faz uma dessas no futuro Ah... Por que não? Ainda perdi tanta campanha, perder mais uma Mas... Não tem BO não, mano Esse é o tesoureiro... Ah tá, tô usando pra ordem pública Mais sete Já dá pra fazer a confederação agora Tá, vou pedir paz aqui pros... Os... Os mortos vivos Ainda não conseguiu Não conseguiu Colocar dinheiro Nossa, 900 e tal 1.300 e tal 1.700 e tal 1.700 e tal 2.000 e tal E eu não posso pedir mais Oxe, então tá, né? Quer pagar a gente aceita, né? Tá, deixa eu ver se consigo fazer... Deixa eu ver os... Os pontos antes Mais um pro Altasar Ah, não consigo pegar a evasão Ué... Ah não, é porque eu não mexi ele Por isso que apareceu ali o negócio Ah, eu podia ter atacado ele antes Mas... Tava ali em marcha forçada Tá, fazer esse aqui Pra dar mais dinheiro No Altdorf Não dá pra melhorar a cavalaria? Não Vou colocar o dinheiro pra fazer isso Falar com os Tears Com os outros Tem um exército bem pequeno Tem um exército bem pequeno Nossa província de Altdorf Mas acho que não vai fazer nada Tem dois só Tá perto do Stirland? Não Não, tá perto do Stirland Não, tá perto do Stirland Não, é... E aí, o Hart? Ahn... Não, tá mais perto do Grunburgo Ah, Grunburgo não tem bem Fiquei atacar com umas 10, 15 unidades. Ah, agora você tá me sacaneando, agora é Nordland e Steerland, o que é confederação? Acho que Nordland é melhor, é o que tem mais. Uma, duas, três cidades... Só que você vai ser vizinho dos Norsk, aí é um problema. Mas de qualquer jeito, eu vou ter que ir lá atacar eles pra defender. É, acho que vai em Nordland mesmo. A única coisa que eu dei em Norsk é que pra você atacar essa região, você tem que ficar saqueando e acampando o tempo inteiro. Senão você tá ferrado. Senão eu ia adorar, limpa. Pra você andar na região de Norsk, pra atacar todas as cidades. Se não fosse tão difícil andar lá, eu limpava aquele pedaço do mapa toda vez. Acho que ele não quer apagar, você vai apagar. Se você quer se juntar o poder dos mais pica da galáxia, você vai apagar. Boa. Deixa eu ver aqui. Gourcel, menos oito. Só que depois estabilize. Beleza, pelo menos já tô do lado do cara aqui. Ah, esse aqui. O que que tem aqui? Eu ia fazer uma construção de... Compacto? De defesa ali. O que que é esse gol? Fui. Marcos Heilhorn. Deixa eu ver a Halle. Não sei o que. Tem um exército do lado ali protegendo, então acho que não preciso me preocupar muito agora. Não, aquele exército não vai fazer nada. Aquele pequeno ali. Deixa eu ver. Perto de Grumburg, você falou? Não tô vendo. É um exército de duas unidades. Ah, eles vão cá. Eu pedi paz pra eles. Ah, tá. Ah, esse aqui eu vou fazer em Helmgard. Ganhei mais um negócio de... Esqueci até o nome desse negócio aqui. Édito. Decreto? É, decreto. É porque no Home 2 é édito. É que tá em inglês, né? Ou latim, sei lá. Será que eu faço em Helmgard? Acho que não. Beleza. Então, vamos pra batalha? Assim que você passar o turno e voltar pra mim. É. E finalmente, ele tiraram esse velho pai da montanha. Voltamos, amigos da Grande Glória. Da meia hora de jogo eu corto. De Buenas. É que depois eu só preciso colocar intro e o final. Vamos ver que piada fizeram aqui na CBM. Em Bares. Abro... É, eles não te atacaram, então já é uma coisa boa. É, eles estão sem me atacar uma cota já, agora que eles não vão atacar, não, tem três exércitos. Suicídio exércitos. Com a fada feiticeira, pô, mas sem o Nudes. Ela me oferece, eu aceito e depois ela fala, não, vai ter que ir. Não vou pagar. Foi ela que ofereceu o pagamento. Respeite a fada feiticeira, hein, meu. Boa, mulher louca da porra. Respeite ela, que ela é a encarnação da Dama do Lago. Não, mas engraçado o pessoal falando, como que o cara vai comprar uma arma com salário mínimo? A gente compra celular de nove mil reais com salário mínimo. Barstelianos, até no nome dos netos, mas pega. Oi, Carcaçor tá pegando várias cidades pra confederar. Já pegou Bilbaali, tomara que pegue Magrita depois também. Tá acabando minha água. Eu não consegui arranjar uma... um empreguinho de meio perigo. É o que eu mais queria agora. É porque deu... é porque deu... é porque sexta-feira, dia nove. Hoje é? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, dia quatro. Sexta, sábado, cinco, domingo, seis. Confederação do Carcaçor, vamos lá. Então, quarta-dia nove eu começo as aulas do Detran. Aí se eu tivesse um emprego... Detran não, da autoescola. Se eu tivesse um emprego eu não ia conseguir fazer. Carcaçor é minha. Porque é um monte de... como fala? É bem no meio da tarde as aulas do Detran. Opa, você ganhou a fada. Sim. Tentando não destruir minha economia aqui agora. Quantos por turno? Tava menos mil e oitocentos. É. É o que eu tô ganhando por turno agora. Agora eu tô novecentos. O que que é isso aqui? Cultistas de Mana. Interessante. Uma unidade aqui, se pareceu. Ah, tá. Uma coisa que eu acho meio... Meio estranho no... Jogando com a Bretonha. Ou as facção aí. É que as construção. Uma construção às vezes depende de outra construção pra poder fazer. Sim, sim. Mas faz todo sentido você parar a pensa. O fazenda precisa do moinho pra... Fazer o trigo lá, tá ligado? Então, eu cresci na cidade. Eu não faço ideia se é verdade isso. Ah, eu também. Mas eu joguei Jufi Pires. Pronto, vamos lá. Obrigado com o velho. Poderia resolver o automático, mas... Sangue precisa ser derramado. Mesmo ele não tendo sangue. É, vamos derramar essa... Essa poeira que tem na... No R&B ali. Beleza. Vamos cortar o load aí, galera. Já voltamos. Tudo aqui desse lado. Então, eu vou lutar todas as torres tudo aqui. Não quer ir pro outro lado? Acho que não precisa, não. Contanto de torre que tem aqui. Albrek aqui. Cavalaria aqui. Você aqui. Catapultas aqui. Vamos torcer pra que eles não acertem vocês. Arite. Aqui. Uma coisa que eu acho engraçada... É o pessoal falando que os Pegasus eram ruins. Da Bretônia. Nossa, eu achei eles mó fortes. Então, mas eles são unidade voadora sem armadura. Eles servem pra pegar arqueiro desprevenido ou... Ou em... Artilharia. Estou pronto. Se você joga no... Essa unidade de frente com... Uma unidade pesada. Com armadura ou com alabarda. Ele vai perder mesmo. Aí eu fico meio puto quando a pessoa fala... Não, mas ele é ruim. Ele é ruim é só. Se você souber usar, ué. Não é que eu seja especialista em... Warhammer, né? Vou atacar ali pelo lado da direita, então. Beleza. Tem bastante torre pra você subir, qualquer coisa. Vamos botar uma torre na direita. Deixa eu ver. Tá? 14 FPS. Tá devagar? O meu aqui tá. Tá um pouquinho. Mas tá menos pior que ontem. É, tá menos. Já mandou os espectroquimulares lá pro seu lado. Agora voltou pro meu. Onde você tá mandando seus negócios lá no centro? Tá. As torres tá vindo toda essa parte aqui da quina até a torre essa aqui. Vou mandar o Boris lá também. A cavalaria... A artilharia é um negócio muito satisfatório nesse jogo, não sei porquê. Principalmente a dos anões. Também. Eu gosto dos anões por causa disso, por causa da artilharia. O Paladino. Tá qual nível o seu Paladino? Ixi, nem sei. Vamos ver se a gente dá sorte hoje e não aparece o funkeiro. Funkeiro? O Krell. O Krell? Não, o Krell vai vir, com certeza. Tem bastante gente pra brigar com ele agora. Honorda, senhora! Vamos lá! Pronto! É uma honra! Onde você está? Tá, eu vou mandar essas infantarias de espada aqui, desse lado. 6, 2, 1 aqui. 6, 2, 1 aqui. Magia lá no portão, hein? 7, 2, 1 aqui. É uma trilha ali. Eu peguei um... Uma... Não falam? Uma personagem que ela tem... Uma magia de pêndulo. Pêndulo assombroso. É esse mesmo. Mas que magia deliciosa. É bem forte. Você tá indo bem aí? Defina indo bem, porque... Minha infantaria é só com ele. Tá, tá. Tá, tô mandando a reforça aí. Tão sobrevivendo. Pode focar aí do seu lado, porque tá de boa por enquanto. Tô subindo aí, mas... Homem de lança ali já tá meio... É, deixei uma torre do seu lado, aí eles estão abandonados lá. Pra você usar a torre. Vem se ganhar. Os morceguinhos pra brincar. Faça, os dois pecs acumulados estão desse lado aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui. Um, dois, três. Tá faltando esse. Ah, tá. Só vê aí, vai. Tá, eu vou subir esse. Já tá aqui. E esse aqui. Claro que liberar um espacinho ali, eu subi o outro. Ah, arqueiros... Meu homem de lança do seu lado, ele já apanha bastante. Oi? Meu homem de lança que tá do seu lado, ele apanha bastante. Mas tem dois espectros tumulares ali. Tem nem como eu sobreviver isso aí. Eu não, maluco. Morcego caído, cara. Vamos ver se a gente consegue destruir esses morcegos agora. Apesar de eles serem fracos, eles dão um trabalho em lixar. Uhum. Tem um necromancer dele aqui vivo que eu já cliquei para bater nele de hora, mas ele tá se escondendo. Mas tem uns portão, se tiver a gente pra passar aqui por eles. Só a cavalaria leve. Deixa eu deixar aberto só de sacanagem aqui, pra eles ficarem distraídos. Os arqueiros ali nas costas, acho que vai dar um trabalhinho pra eles. E os caras ficarem na frente. É, pode tirar no portão aqui se quiser, nessas cavalarias que estão aqui. Eu vou tirar a galera da frente. Subiu alguma aí? Eu nem vi. Ou só o meu general tá aí em cima. Tanto de flash que a gente tá jogando nos espectrocos e eles... Eu ouvi ele. E eles estão nada ajudando. Aquele espectro maldito ali no... De cavalaria não vai ser fácil matar também não. Tanto eu vou subir nos arqueiros na torre pra atirar neles. O quanto tá dando certo, acho que eu não vou avançar aqui pra vocês verem quantos artérios que estão subindo. Não, só vai empurrando pra muralha aqui pro meu lado, entendeu? Só abrir as suas fantarias aí que tá andando pra torre aqui. Aí vai empurrando do seu lado que eu tô tentando empurrar pro meio da muralha ali também. É que tem muito morcego aqui mesmo. Não consigo andar mesmo, faltaria. Tá, agora eles deram um charging. Tá, agora eles deram um e aí. Tá, arqueiros. Passando aqui. Pô, dessa vez pelo menos deu certo aqui né? Estão morrendo um pouco os Specs Bom, tem um grupo meu que voltou lá dentro da cidade deles, eu vou para o centro da cidade Hehehehe Ok, o zumbi já era, os morcegos... Acho que se eu mandar o ataque ali para o meu general ele talvez fuja Vou jogar mais uma magia ali no meio Não sei se foi, mas acho que não tem alcance É, perguntei Vamos lavar esses zumbis Como é que eu jogo água e sai sangue? É, uma unidade minha aqui deu charge no portão Caralho mesmo Eu mandei para cima da muralha Calma aí, eu te ajudo então É, quando estiver só na frente do portão tem que comer Tem zumbi por enquanto Eu estou tirando a cavaleira deles lá já Olha a quantidade de morcegos aqui Não consigo nem ver meu senhor velho O meu eu sei que está ali no meio, mas só sei Se você olhar muito de perto parece que são as imagens de ilusão de ótica Que a imagem fica se mexendo quando você fica encarando Então o Henrique está curando eles ou não Não, é o Necromantic que está aqui Esse Necromantic não morre velho Nossa, o Henrique está lá embaixo Homens de lança, você está aí do lado Você tem uma unidade aí É, porque ela correu e voltou para dentro da cidade deles Ah, tá Aí eu estou vendo se eu consigo pegar o meio Aí ele está vindo aqui agora, então não vai dar não Consegui, consegue, mas tem um Spectre indo aí também Vai para cima do Henrique também, acho que ele não vai querer lutar Espera aí Espectros rumulares 60 unidades E eu consegui matar um deles Falta de flecha, não Eu vou mandar todas minhas catapultas atirando esse Spectre que está aqui na muralha Vamos ver se ajuda Dois arqueiros, três catapultas e um Spectre Vamos ver quanto tempo demora para eles morrem Eu estou mais ficando Cavalaria lá já Um pouquinho pelo menos Eu estou mais ficando Cavalaria lá já Um pouquinho pelo menos O Boris não tem uma magia O Boris não tem uma magia O Morsego não está indo Só faltava três Jogar na batalha de circo com os apiros é só isso aí Você joga todas as unidades voadoras em uma só e fica assistindo Bom, agora está descendo a vida lá dos espectros eu acho Mas ainda está quase completo a unidade Estou perdendo a vida mas não morre ninguém Estou perdendo a vida mas não morre ninguém Estou perdendo a vida mas não morre ninguém Estou mal me perto Vou mandar os três para o muro Agora já foi Olha lá, está morrendo hein 45 Acho que agora vai começar a perder a vida e a unidade né Eu vou deixar minha Cavalaria desse lado aqui Pelo menos ele mantém a unidade Eu vou mandar meus cachorros entregar para brigar O que tem lá dentro? Irreiro de esqueleto não é tão forte A Cavalaria deles está quase morta aí O que tem lá dentro? Nós estamos prontos Olha só esse pequeno Ah, está aqui, então Fugiu Engraçado que ele não invocou o Creal para bater neles Engraçado que ele não invocou o Creva para bater neles Vou mudar meus arqueiros para atirar nos espectros que você está brigando com a infantaria Porque esses aqui já estão morrendo Vai ser um espectro, falta 3 Os catapultos também, vou mandar tudo atirar lá, espero que elas dão certo em você Eu acho que eu mandei uma infantaria ali para cima Aham, mandei ele, vai aí cercar A cavaleia dele está quase morta Ah, dessa vez? Lai Morceguinho já era Praticamente Você atira um pouco de flecha nesses espectros aqui Põe suas besteiras para atirar também nos espectros que você está lutando ali Ah, deixa eu ver Eu já tenho umas 40 unidades ali se quiser reparar já Eu acho que é mais fácil acertar as minhas agora Ah não, o safado mandou Charge Eu ia interceptar os espectros e o cara mandou uma unidade para interceptar o meu Cavalaria Cavalaria está morto Bom, esse lado está mais fácil para minha cavaleia entrar, então eu vou mandar ela aí Então, quantidade de troca ali no centro? Você tem magia ainda? Não Não Finalmente Morceguinho está morto Não Finalmente Morceguinho está morto Olha essas fataleias que descem para franquear lá no portão Um Então Ah aquilo Ah 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 Esses espécies. Parece que está fugindo. Parece ser IE. Tem duas coisas. Gilon de Aquitane e outro senhor está preparando uma investida no portão pelo flânico. A galera descer. Agora sim vamos lá todos para o portão. Esse aqui que eu estou quebrando? Não, o portão lá que a gente está brigando com a infantaria. Vamos fazer uma investida pelo flânico lá. A galera está chegando em peso. Aqui já foi tudo. Um dia teremos nossas batalhas sem travamento, se Manan quiser. Qual é o teu nome? Manan. Minha investida ia ficar muito mais bonita na velocidade normal, mas ok. A gente aceita slow motion. Olha lá, investido no portão lá. Pega lá. Flanqueamento. Eita, caralho. Pela dama do lago. O safado abriu o portão e as tropas começaram a atacar piqueiro de frente. Sai velho. Filho da mãe. Não, não. Eu não quebrei o portão, ele abriu o portão. Pegou lá o flanqueamento. O que é o meu? Eu vi agora só. Eu achei que você estava falando da cavalaria. Não, porra. Não, porra. A gente está estruturando aquela infantaria. Os morcegos finalmente morreram. Então, vamos lá. Avançando. Caramba. Caramba. Cadê o meu? Filho da mãe, velho. Um arqueiro soltou tanta flecha que já não era. É, o jogo aqui só me trollou, ele falou que estavam correndo, não tava morrendo nada. Aí revocou o Krell lá, agora. Pistolou. Aonde? Lá no centro. Lá no meio. 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 Você conseguiu tirar a cavalaria dali? Então, metade dela tá dentro da cidade, a outra metade tá fora Geralmente buga tudo quando ela fica assim Mas o cara invoca o Krell agora que ele perdeu mais de um terço das tropas Não adianta muita coisa Pelo menos não perderam a batalha É, filha aí, fica putado isso aqui Porra, mais de meia hora gravando o negócio Pior que deu 10 minutos, a gente tá aqui meia hora, mas a batalha deu 10 minutos Beleza Packs acumulados no muro derrotados Tem uns ali no portão que tá sendo flanqueado com uma pega de ente e tão lutando ainda Agora chegou o Alberic do outro lado Vai lá Alberic Sacanagem, o Krell tá vindo pra cima de mim Cadê? Portão direito Ah, vou mandar meus carinha pra pegar ele Traz o Boris Boris tá no muro ainda Não tem mais ninguém não É, tem um cara em cima do muro aqui, não sei se você viu É só um zumbi né Piqueiro cadavé Piqueiro cadavé Piqueiro cadavé Orders Você vai lá Beleza Ele já foi Deixa eu pegar esses dois aqui Mandala também Mandala também Um, vamos lá Tá chegando o Krell Quero que seja na velocidade 1 Quero que seja na velocidade 1 O Krell neles também Isso ai Krell vai pro outro lado, deixa minha cavalaria pro outro Piqueiro cadavé Os piqueiros ali em cima foram pegar meus arqueiros Mandar umas fantarias pra ajudar Deixa eu ver O Boris tá perto? Mais ou menos Até que demorou pra ele subir aqui pra atacar essa galera Mas o Boris tá ali perto daqueles piqueiros Eu posso trazer ele pro Krell É melhor Ah Traz ele aqui pra brigar com o Krell Ok Beleza, o portão já era Portão esquerdo Acho que estão derretendo Começando Nossa O Zumbi deu dois segundos pra derretendo Bora ai, que só falta você meu querido Todo mundo, charge Mais engraçado O mais engraçado é que você tá mandando cachorro em cima do Ent A cavalaria do outro Tem um cachorro no seu áudio Pois é, é pra ficar da 3D Não levantou nem o primeiro charge Carreguei Eu também Bom, então vamos ocupar esse lugar aqui pra não deixar nenhum vampiro tomar esse lugar de volta Eu posso perdoar ospios nele Perdoa Vai estar tudo morto mesmo Você está redimido, meu filho Muito obrigado pela ajuda O que que você fez? O que? Ah, você não aparece né Você aparece para eu esfoliar É É Vamos ler um atributo de Chessida aqui Um exército inteiro tem resistência a magia agora Por derrotar o Henrik Albrick subiu de nível Colocar o Albrick num cavalo agora Porque daqui a pouco ele pode montar num Pegasus O meu Boris também, nível 3 Gilon de Akitã Coloca patulheiro de Masha E vem aqui pra Gizorelx Que talvez vai ter rebelião ali Acho que não, tá mais dois agora Esse aqui pode tirar O que que podemos construir aqui? Ah, Arqueiros Navais Interessante Deixa eu ver, 20 quadros de dano de projéteis O meu tem 21 Ah, são melhores E depois eu libero Ah, é só no mar que tem a habilidade de atirar lá Não é igual a qual os vampiros que você pode usar em qualquer lugar Ah, sacanagem Ah, bacana, faz mais sentido Com os vampiros que estão no meio da terra e o navio está atirando Como assim? Ué, faz sentido Oh É magia Não é feitiçaria, é tecnologia O alcance de movimento aqui é bom pegar esse Já que eu tenho que marchar bastante Depois eu pego os arqueiros navais Ah, aqui melhor o moinho Aí deixo o moinho Aí deixo o moinho Tem uma feiticeira aqui, selvagem Eu acho que vou colocar ela no exército do Albrecht Então vai subindo ali minha filha E decreto E decreto aqui Vamos colocar Ordem pública Não Aqui, custo de consumo reduzido E... Vai demorar um pouco para fazer confederação com a Bretonha, infelizmente Então eu passo os turnos Acho que tenho aqui uns 5 turnos, né? Não, tem que até fazer a pesquisa que eu preciso para poder fazer confederação com a Bretonha Vai demorar 18 turnos Ah, é pouca coisa Corrupção do caos Eu ganho 3 conto Ou resguardo Pô, esse é muito tentador Olha só o cara se corrompendo aos deuses do caos Eu até sei que inventa esse Eu vou dar resguardo porque eu fiz confederação agora Se não pegaria o dinheiro mesmo Então você cede a dinheiro por corrupção, não é mesmo? No jogo Por que não? Vamos ver o que o Boris ganhou aqui Ah, colocaram patrulheiros em marcha, eu dei esse negócio Acho bom, 10% de movimento Só ajuda isso, a ordem pública O primeiro ponto que eu coloco é ser patrulheiros em marcha Vai ser duro para matar, vai espancar os cara na mão Normalmente eu tento focar Vigelheim Seisburgo Vem aqui me peitar Norse, tá bem? Você não declarou guerra? Vem aqui Safado Norse e guerreiros do caos da inteligência artificial são as facções mais cagona que tem Ué, o que que é isso aqui? Não tem guerra com isso aqui? Norse? O Norse que não declarou guerra, não declarou? O que declarou foi o clã mais para a esquerda aqui, essa Baia Polar Os Vana Heinleins Ah, os Vana Heinleins Sacanagem, eu estou do lado do Norse que eu não posso atacar Ah, o cara vai atacar Por céu, certeza Quem? Esse é louco aí Não, ele não tem tropa ali, mas eu tenho quase certeza que ele vai lá atacar Ah não, volta Filha da... Caralho Cliquei para ir direto lá, o cara vai dar uma volta pelo gelo ali até chegar lá Pfff Que nem o cara do menos, você tem demência, meu? Faz a da cavalaria Fiquei sem dinheiro Será que ataca o Averham? Eu acho que não precisa Esse aqui é meu, tá Meu exército inteiro ganha 12 de ataque corpo a corpo ao lutar no mar O louco É legal, né? Eu vou velejar agora Estou procurando um negócio que vai dar dinheiro para você e para mim, eu não quero Vai dar dinheiro? Não quero Por que não? Eu não quero Never! Não tem motivo, né? Eu só não quero O clã esquisito Porque eu acho que não tem nada para fazer, deixa eu pegar aqui só as posições Cargos, né? Nível 10, ele não pode pegar de imperador, né? Não, imperador, é só o Franz O que será? Eu sei, eu estou deixando de sair É que eu fiz uma campanha offline uma vez para o Ipeg Acho que esse gorseu foi atacado umas 10 vezes Eu virava o rosto e atacava Virava não, atacava Eu peguei e deixei um exército ali e eles pararam de atacar lá e atacavam o Miederheim Cuidado assim do Miederheim Essa região do Império é bem afastada das cidades, é complicado Vamos ver quem veio aqui Quem? A data? Eu dou dois turnos para derrubar um microfone Eu dou dois turnos para derrubar um microfone Eu queria que eu pagasse ainda, tá? Eu dou dois turnos para derrubar esse microfone Tá, eles não quiseram pagar 500 então estamos em guerra ainda Já que você não quis matar eles, eu vou Ah não, olha, eu não faço isso comigo... Não, não, não... Recusa, recusa! Como, né? Nesse jogo não tem opção de ser pacífico, a pessoa declara que essa é obrigada a participar. Eu sei, eu não sei. Eu vou trazer o Balthazar aí, acho que a gente tem um jogo. Não, deixa eles lá, eles nem serão da floresta, não quero incomodar. Eu só vou deixar a guarnição, se quiser atacar, pode atacar a minha guarnição. A Fala Feiticeira vai ficar ali só em Garcassoni, cuidado. Deixa eu ver, o Grunburgo acho que está bem defendido. Deixa eu aumentar em Helm Gart. Ele tem nível 2 já. O cara que zifre ainda que eu ganho a lua tortinha. Não sei se você viu, mas você teve 200 visualizações no primeiro vídeo. 200? Bateu? Fala 184 ontem a noite. Eita porra. Deixa eu achar aqui. Ah, na live está falando? Não, no nosso primeiro vídeo. Ah, tá. Na live não vai ficar tudo isso. Opa, apareceu um outro senhor lendário aqui. Teodric de Brione. Não sei quem é você, meu querido. Deixa eu ver. Ah não, aqui é 127 visualizações. Tá bom, não é? Bom, eu não sei se você conversa com os votos, então não vou recrutar esse cara agora. Só queria pegar essa infantaria da Fala Feiticeira aqui, esses peregrinos, e mandar ela pastar. Porque eu não vou usar ela não. Quando eu jogo com uma facção, eu não gosto de usar a senhora lendário de outra. Ué! Pois é, pois eu não consigo. Pose da pedra negra. Construir esse negócio aqui. Melhorando os comércios. Deslorelx. Vamos gastar melhorando a cidade aí. Agora onde eu posso mudar Alberic? Consigo uma namorada gastando apenas R$4,50. Só precisa de um compasso, uma régua e um pentagrama. Acho que não vai funcionar não. Acho que o cara vai conseguir outra coisa. É, voando aí pra Mocilone pra pegar aquele tesouro que tá aqui perto. Vamos ver o que vai dar. Você não vai ter que enfrentar algum exército, né? Normalmente, mas o exército não é grande não. Não vai passar. O Jilon vai ficar aqui cuidando da Pó da Péia Negra pra mim, das rebeliões. E o Jih TxR? J ... Jih TxR? Jih TxR, o Jih TxR, o Jih TxR? Não vai rebelar não? Jih TxR, o Jih TxK, o Jih TxR? Jih TxR... A Jih TxR é o Jih TxR. O problema é o oposto ali. Está baixando ainda a corrupção. Ué, a Flá está acertada? Rebelião! De novo? Tomara que perca a minha sabeletona, fica em confideração com minhas facções Realme Guard... Ah, Realme Guard eu já coloquei nível 2 É só Realme Guard E o Hiret que não tem nível 2 Esse aqui é? Norsk Chega em 2 turnos, beleza Ah, tem um cadáver de um Marvel, acho que eu vou pegar ali O cara da verdade é bastante dinheiro, normalmente tem batalha também, mas é pequena Só pegar aqui... Tem uma ilha misteriosa ali perto de Outdorf também Ah, eu acho, deixa eu ver quanto está em mote Menos 11 sem ele Em 1 turno eu ganho o negócio Acho que vai dar tempo Outdorf, você falou? É, tem um cadáver de uma ilha pertinho dele Aqui, ó Vou fazer o seguinte, vou mandar esse aqui em ordem Acha forçada até lá 4 turnos Aí eu trago o que estava lutando ali no... pra lá Você sabe quem eu sou? Até eu consegui fazer guarnição Um tempo até a confederação Mais 3 turnos, beleza Vê esse mundo... não O mago da luz O mago da luz Pô, nem mexi, o cara já ganhou alguma coisa Vou juntar ele com esse exército Tô mexendo Tô mexendo Faz o... o Zuckerberg aqui Esse gado Ah, se eu soubesse a raiva que eu tenho do Zuckerberg Já me bloqueei umas 10 vezes no Face Ele que bloqueou Ué, a gente não pode nem fazer uma piadinha aqui Já aparece lá, bloqueei Acho que a Verlândia perdeu uma cidade Só tem a Verlândia Só tem a Verlândia Só tem a Verlândia Só tem a Verlândia Pra quem ele perdeu? O Moncarsten? Não, é por Zane do Solteirice Deve recuperar Vamos lá, ver se tem batalha É Ele não tem uma cavalaria nesse exército Obter um grande tesouro ou um tesouro miserável? Não Vamos ver qual batalha que é É contra os... Os malucos... Os zumbis Os malucos Não é tão difícil não Só guarda as profundezas que vai ser um problema pra você É Poca coisa Tem a Labardeira Acho que aguenta Tem flecha de monte Atira até não sobrar ninguém Mataram no gelo Como é que tem água? Deixa eu ver O que eu te dou? Tem um totem satânico atrás da gente aí Tá vendo? Parece aquele cara do Dudu e Edu Parece uma tábua Esqueci o nome dele Ele tem uma tábua com o rosto Então, fizeram aqui o negócio Tem um do outro lado também Pode ser Pode ser Eu ia me jogar na frente E deixar as flanqueando Mas ok Esse aqui tem via de vanguarda Na cara deles Será que eles tem bastante projéticos também Deixa lá na frente Olha o tanto de projéticos Se você deixar ele aí É Eu morri em 2 segundos Coloca na esquerda ali Vai atirar na guarda de profundezas Beleza Ó Assustado com a unidade de inimiga Ele está com a bandeira de frenesia aparentemente... Essa Guarda das Profundezas... Eu vou mandar um espadachinho nessa Guarda das Profundezas e você atira com a Melissa pelo outro lado... Na verdade esse aqui é um totem para o deus da serpente de Norska... Não parece ter símbolo nenhum... Cuidado com a linha que está chegando ali... O importante é deixar eles fora ali... Tem uma Guarda das Profundezas no meio da batalha ali... Agora eu tenho que dar um jeito de flanquear... Trunk fez o lumbi, acho que é mais fraquinho... Vai dar uma olhada na batalha... Enquanto a Guarda das Profundezas se persegue eu vou flanquear as Arquias... Não vou alcançar ela nem ferrando... Então eu vou começar o General Dio... Vou começar a ser um erro de General Dio... Tem uns 15 tiros ali, né? Tá legalzinha essa guarda, tá milíssima Ah, olha só A continuidade pesada é legalzinha, mas pega uma cavalaria ali pra ver se não arrebenta Com certeza, mas ela faz a função dela, que é atirar, encher o saco e correr A guarda dos poderes dele tá inutilizado até agora Mas só nesse sentido, aqui ela serviu pra alguma coisa Se ele tivesse duas cavalarias ou uma cavalaria já tinha que fazer Morreu aqui Zumbi não tem essa cavalaria Esse tipo de zumbi Bom, agora eu tenho ido pra cima dessa guarda das profundezas ali Acho que dá pra chegar Ah, tá lá É que eu trago pra cá, milício? Não, não Acho que eles vão virar batendo os patachinhos quando a gente se aproximar Aí você atira nas costas Ué, para, quase não perdi troca A maioria dos exércitos dele é só trupe de zumbi É besta igual zumbi normal Na verdade ele devia ter ficado se defendendo, né Ele provavelmente estaria dando bem mais dano O guarda das profundezas não desiste da milícia Franqueamento lá por trás no meio da batalha Eu fico muito triste quando eu ponho a unidade para andar e ela fica nessa fileira Como se fosse bloco de carnaval Caramba mano, abre a formação aos seus imprestáveis Normalmente você faz isso quando você vai fazer esse cerco Aí você deixa eles bem curtinhos Já pegaram lá É porque ele tá cansando a milícia As patachistas também estão ficando cansados É que eu tive que trocar o lado É, corre pra cá, corre próximo de mim Não perdi muita coisa não De boa Batalha curtinha e divertida Tem que andar com a batalha Ele posição muito, tá lá Atrás de você Na batalha de.. Na batalha de... Na batalha de.. Uma batalha que leva Ela é forte pra caramba Se acertar muito tempo É batalha curtinha e fácil Mas dá muito dinheiro ainda Tá, eu vou segurar eles até você chegar Vou perder umas... Trinta tropas eu acho Cheguei! Agora atire à vontade. Agora eles estão ocupados. Não foge! Não foge! Se eles correm agora vai ser uma sacanagem. Fugiu! O Senhor Deus está vivo ainda. O Senhor Deus está vivo ainda. O Senhor Deus está vivo ainda. Ele está derretendo tudo. Eles fugiram de vez ainda. Sai daí espadachinhos. Todos os meus espadachinhos para cima da guarda. Não vai nem dar tempo aqui. Água. Minha maior fraqueza. É porque eles tem velocidade na água. Eles tentam botar aquático e não recebem penalidade. Embora essa penalidade não dá para ver nos status. Eu acho muito bizarro isso. Eles ficam lentos. Só parecem aquáticos. E quando você pisa na água a qualidade fica mais linda. Só que você olha os status e não diminui a velocidade. Continua a mesma coisa. Eu não sei se eu flanqueei aqui agora. É o mago deles pelo menos. É forte não. Só para a cor também. É só para falar. É só porque eu flanqueei bonitamente aqui agora. Vamos lá.